Fred Silveira, como é que vai funcionar? Porque são mais ou menos aí, é claro que esse número é volátil, porque às vezes a mulher tá com a medida protetiva, depois sai dela e tudo mais, é muita gente. Como é que vai funcionar? Exatamente, Branquinho. Mais uma ferramenta aí, né, à disposição das mulheres, principalmente essas que têm medida protetiva. Esse botão foi um lançamento feito pela Prefeitura de Goiânia hoje, em conjunto com as forças de segurança, justamente pra dar pra essa mulher um pouco mais de segurança e, claro, confiança também. Eu tô com a coordenadora da Maria da Penha comigo aqui, do batalhão, justamente pra falar sobre isso, porque é um botão extremamente importante que vem o momento que a gente sabe que tem muitas mulheres que precisam pra acionar, nesse caso, a polícia. Eu queria que você explicasse como que vai funcionar e quem tem acesso a isso. Boa noite. Eu sou o comandante da Patrulha Mulher Mais Segura de Goiânia. O botão, ele funciona para as mulheres que têm medidas protetivas ativas. A nossa patrulha, ela divide esse trabalho com o Batalhão Maria da Penha. Então, as nossas requerentes da Patrulha Mulher Mais Segura, hoje em torno de mil requerentes de medidas protetivas ativas que nós temos, elas vão entrar no aplicativo Prefeitura 24 horas, somente elas terão acesso a esse botão do pânico. Uma vez acionado, ele vai mandar a viatura mais próxima, através da nossa central, mais próxima do endereço que se encontra a mulher. Então, nesse caso, ela não precisa fazer absolutamente nada, a não ser tocar no botão ali. Uma situação de emergência, ela tocou no botão, aí já é disparado, então, esse alerta. Exatamente. Esse botão, na hora que ele é acionado, já vai a VTR, já vai ser acionada também, mais próximo, em torno de 15, 20 minutos a VTR vai chegar. Esse botão, ele é importante por quê? Porque a partir do momento que aquela agressão está ocorrendo, às vezes a mulher, naquele calor daquele momento, ela aciona o botão e pede uma ajuda. Às vezes, se não tivesse o botão, ela deixa passar, aquilo ali vai alimentar o ciclo da violência, e, às vezes, ela não denuncia aquela agressão, o que pode levar a um feminicídio posteriormente. Eu acredito que tem muita gente em casa, nesse momento, se perguntando ah, mas já não existe um botão de pânico, o que é aquele botão de pânico relacionado à tornozeleira eletrônica? Eu queria que você nos explicasse a diferença desse botão de pânico para aquele botão de pânico que, geralmente, a mulher tem em situação de aproximação do agressor. O botão do pânico gerenciado pelo Estado, né, ele é diferente desse botão do pânico nosso. O nosso, na verdade, é um aplicativo que está dentro do Prefeitura 24 Horas. No caso, quando as mulheres têm o botão do pânico real, o físico, é porque o juiz entendeu que aquele agressor já ameaçou muito a mulher. Então, ele tem uma tornozeleira eletrônica e a mulher tem o botão do pânico. Assim que eles se aproximam, a central vai avisar os dois que isso está ocorrendo. Então, a diferença é essa. É, parabéns, né, Branquinho? É, parabéns, porque é mais uma, como eu disse, mais uma ferramenta. Coisa de primeiro mundo. Exatamente, que vem justamente para que as mulheres tenham algo mais ali numa situação de pânico para acionar a polícia. E, claro, algo mais, a polícia, a GCM, e algo mais também para intimidar esses homens, esses agressores, né, Branquinho? Isso mesmo, a gente fica muito feliz, é como eu disse, é coisa de primeiro mundo, é mais uma ferramenta que a mulher que está naquela situação já tão difícil, né, Fred? Ela vai ter. Valeu, Fred, agradece ao pessoal da GCM.